Olha só, a Prefeitura de Governador Valadares marcou a data de 18 de novembro para realizar o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais. Com isso, o município vai injetar mais de 10 milhões de reais na economia aqui da região. A primeira parcela é referente a 50% dos vencimentos básicos de cada servidor. Já na segunda, entram as verbas transitórias e a porcentagem restante dos vencimentos, além de descontos previdenciários e do imposto de renda. Está aí dinheiro novo chegando para agitar e aquecer a nossa economia local.